Deixa eu falar com a Gorete Santos. Hoje foi um dia de visitas lá na maternidade Dona Evangelina Rosa. Há uma preocupação com as obras por lá, há necessidade de melhoria daquela estrutura que atende a pessoas de vários municípios do Piauí e outros estados também. Está aqui a Gorete. Está ao vivo a Gorete? Está lá a Gorete Santos. Gorete, como é que foi amanhã, o dia, na maternidade Evangelina Rosa? Olá, Joelson. Segundo o Ministério Público, as obras foram suspensas. Há uma grande preocupação tanto da instituição quanto também do Conselho Regional de Medicina em relação a isso. Segundo o Ministério Público, em descumprimento há uma ordem judicial. O prazo para a conclusão da reforma das UTIs era novembro do ano passado. A gente vai acompanhar, portanto, agora o desdobramento de tudo isso. As obras deveriam ter sido concluídas em novembro do ano passado. O prazo foi estabelecido pela Justiça Federal no mês de setembro, sob pena de pagamento de multa no valor de 200 mil reais. Em novembro, o Conselho Regional de Medicina retirou a interdição ética. Mas na vistoria realizada ontem, os representantes do Ministério Público Estadual e do CRM constataram que a obra foi paralisada no mesmo mês em que deveria ter sido concluída. Aparelhos de ar-condicionados adquirem de forma equivocada lavatórios com torneiras, com mecanismo inapropriado, falta de tomadas para computador e outras inadequações. Constatamos também um dos motivos da suspensão da obra foi porque a empresa não recebeu de acordo com a medição da obra. Não recebeu e decidiu não continuar com a obra, aguardando o pagamento da sua parcela. A confirmação do atraso consta em relatório enviado pelo governo ao Ministério Público no dia 28 de novembro de 2019. Nas fotos registradas ontem, é possível verificar os erros citados pelo promotor. Além de várias incubadoras com defeito ou sem manutenção, deficiência no piso e infiltração em áreas já reformadas da maternidade. De acordo com o Ministério Público, com a reforma, as UTIs adulta e neonatal seriam transferidas para o novo espaço. Uma enfermaria com 18 leitos teve que ser fechada provisoriamente, mas a situação se arrasta há mais de um ano. Na mesma decisão, o juiz da 5ª Vara Federal no Piauí, Adonias Ribeiro de Carvalho, havia determinado a realização de um concurso público para o prestimento de vagas em aberto na maternidade. De acordo com o Conselho Regional de Medicina, só na área da pediatria, o déficit chega a 58 profissionais e pode aumentar em quase 70%. A conselheira do CRM diz que o processo sequer foi iniciado e que o Estado pretende realizar teste seletivo e não concurso público. A médica explica que o número de pediatras no mercado é baixo para a demanda e o teste seletivo limitaria o número de inscritos. Agora em maio, acaba o prazo daqueles profissionais que foram admitidos no último teste seletivo. Esses profissionais, eles só podem concorrer a outro teste seletivo após dois anos. Então, serão 38 pediatras, fora alguns obstetras, que serão demitidos, que não poderão concorrer ao novo teste seletivo. Então, o ideal seria realmente a realização de um concurso público. O Ministério Público do Estado, juntamente com o Ministério Público Federal, vai solicitar ao juiz, juiz federal, que faça com cumprimento daquela decisão, com imposição, inclusive, de multa. Jóson, a diretoria aqui da maternidade, dona Evangelina Rosa, nega que as obras estejam suspensas e que também o pagamento esteja em atraso. O diretor, Francisco Macedo, enviou à nossa produção um áudio com os argumentos. Nós vamos ouvir agora. As reformas de grande monta, realmente, elas não acontecem com a necessidade da casa e com a vontade que nós temos que elas aconteçam dentro dos prazos pré-estabelecidos. Mas o que acontece é que são obras que a gente tem que fazer remanejando setores, remanejando pacientes de um lugar para outro. ou seja, ela acontece como se fosse trocar o pneu com o carro andando. Então, ela é menos salary do que aquilo que pensavam. Mas as obras continuam. Nós estamos adaptando espaços para transferir setores e liberar espaços para que a empresa continue a obra. Sobre o concurso público, a Secretaria Estadual da Saúde informou que a CEAD Preve, que a diretoria informou, na verdade, que a CEAD Preve, juntamente com a CESAP, estão tratando desse assunto, levando em consideração não só a demanda atual, mas também a necessidade futura, baseada nas obras da nova modernidade, que está em construção na Avenida Presidente Kennedy, na Zona Leste. Essas são as informações dadas pela diretoria aqui da maternidade, Dona Evangelina Rosa, em nota enviada à nossa produção. Joelson. Joelson.